uma boa tarde pra todos as criancinha do papai aí ó as criancinha do papai dá um oi aqui pessoal aqui ó as criancinha do papai as criancinha do papai cadê o grandão? olha o cônico aqui, olha o grandão olha o grandão aí ó deixa eu comer Olha o tamanho Eita E as criancinhas do papai Os monstros Logo, logo você tá com o seu pai lá Fechão forte Fechão monstro Eita Eita O bicho é Não tem modos não Esse aí, um forte abraço a todos aí Larua, eixo, eixo, modulá Salve aqui, banda E aí